Fala galera aqui quem está falando aqui para trazer para vocês galera mais um vídeo aqui de Newstar Soccer 5 galera e esse galera no último vídeo a gente foi muito bem a gente jogou pela seleção brasileira no primeiro jogo a gente não foi bem mas no segundo jogo a gente foi muito mais melhor mas nesse vídeo aqui ó pode jogar aqui pelo esporte a gente está aqui em primeiro colocado aqui com 15 pontos na copa américa é copa américa que eu tenho libertadores mas já está na copa américa então como que vão e para o jogo contra a equipe deles mas primeiramente tem esse relatório do jogo para ficar bom trabalho contra o uruguai mas você precisa intensificar um pouco mais seus patrocinadores não estão satisfeitos por você ter recebido um cartão amarelo você está um cartão amarelo de se pegar uma punição suspensão do jogo da internacional que é ir pela sul-americana mas o treinador menos três é foi mal porque a gente recebeu um cartão amarelo aqui menos três foi menos três patrocinadores menos quatro a gente foi mal pela ligue para ver que a gente tem dilema aqui em dilema bora aí tem aqui curtir com os amigos não mas vou em equipe a gente está precisando aí em equipe é só isso mesmo não vou fazer esse negócio agora não então bora para o jogo contra a equipe do santo já ser um jogão e contra o santo pela fase pela liderança do campeonato aí mas galera aqui primeiramente eu vou coisar esse negócio aqui gratis e vou também pegar uma chuteira aqui ó que essa chuteira aqui ó essa chuteira aqui pronto deixar ali pronta isso aí então que vão para o jogo agora esse vai rolar a bola em primeiro tempo e contra equipe do santo aqui pela sul-americana do campeonato para tentar roubar a bola não deu muito sabe eu tentar dar um carrinho ali mas eles saíram na frente para pedir aqui na frente toque de bola para ele tocar aqui na frente para ele para sair aqui na frente pedir e ele um pouco como de mãe na frente com a gente consegue sair na cara do gole do goleiro deles a bola aqui para a gente para tentar o chute daqui olha o chute pega o goleirão deles faz a defesa olha o chute novamente nossa quase que ia para lateral ali e disseram a gente já começou pressionando aqui começamos ir para cima dele a gente mostra serviço bora tentar fazer um golzinho aqui nossa eu me esqueci de marcar a bola ali tem um lance ali para eles tira a saca da equipe dos santos a bola de bola que eu pedi aqui na frente na frente tocou muito forte lá na frente e ó mas tem mais um lance para pedir aqui tocou errado ó desarmem cápico aqui pode na frente pedem na frente aqui ó tocou aqui na gente será que tem alguém pra gente cruzar para tentar o cruzamento tentar o cruzamento pega o goleiro deles ali faz a defesa a gente tá jogando bem estamos jogando bem aqui para pedir na frente e perdeu ali lá vai o santos ali no ataque olha o tocando de bola ali toca ali ó sobrou aqui pra gente nossa e deu aquela bola ali como ela vai acabar o primeiro tempo aí é mas tem um lancião aqui pra gente já e no finalzinho do jogo bora tentar cruzamento tentar o cruzamento quase ali que nosso jogador ali nosso companheiro chega ali a cabecear mas não deu tempo intervalo de jogo 0 a 0 ali contra a equipe do santos então bora no segundo tempo sem perca de tempo bora pro segundo tempo olha o toque de bola ali na frente tira a zaga do santos ali a gente tá indo bem estamos indo bem e não estamos deixando o santos jogar a bola ali a gente tá segura mais a bola ali bora tentar aqui no contra-ataque tocar aqui na frente muito forte alcança olha o chance pega o gol não chutou pra fora quase ali que eles conseguem fazer o gol da vitória ali e ele vai se lograr na cara do goleiro do santo bora tentar chutar aqui nossa desarmada ali olha o cruzamento isso aí eu acho que tentou chutar em gole mas chutou muito ruim foi muito ruim chutou lá pra frente tem mais um lança aqui olha mais um ataque pra gente bora tentar abrir o placar entrou ali nosso companheiro tocar aqui nele nossa chutou muito ruim pra fora novamente tô tentando tocar mais a bola porque não tá dando pra gente entrar na defesa deles eu tô tentando tocar a bola na gente desarmada ali no carrinho para tentar o carrinho é não deu certo ali tira a zaga deles ele intervola de jogo ali ó não intervola não falta ali que a gente fez o toque de bola aqui pediu aqui na frente perdeu ali olha o chute do santos pega o nosso goleirão você quer aceitar aquele chute ali mas fez a defesa ali certinho ó tem um contra-ataque aqui no finalzinho do jogo já vai acabar o chute desarmado pediu aqui na frente desarmado novamente pode ser um lance olha o chute pra fora e vai acabar o jogo a gente não consegue fazer o gol da vitória é 0 a 0 contra o equipe do santos a gente ainda está na liderança do campeonato passe longa mais dois chute longa mais um agressividade menos dois a gente foi mal agressividade nossa o santos não deu nada hein galera a gente não conseguiu fazer o gol mas o santos jogou bem demais choque 8.3 nossa nota aí é fomos bem nós fomos bem no jogo só faltou sair o golzinho agora aqui a gente fazer um jogo aqui ó deixa eu botar aqui porque o control aqui também todo aqui tem que você teve um desempenho decente contra o santo é eu concordo com isso aí treinador mais dois equipe mais dois fãs menos 0 patrocinadores a gente não perdeu nada aqui em fama e patrocinadores deixa eu ver aqui ó deixa eu ver aqui tem mais algum jogar tem dilema aqui então bora em dilema tem treinador e tem fãs bora em fãs e isso bora aqui em patrocinadores galera porque a gente foi muito mal na última vez aí e eu não marquei os negócios acho que ele vai mal aqui porque eu não marquei ah pelo meu vídeo acertei ele se olhar os negócios ali acertei bora para o jogo agora e contra a equipe do curitiba é vai ser contra o curitiba acertei na nossa casa e esse galera fã que vão encontrar equipe do curitiba aí pelo campeonato brasileiro a gente a gente nem viu não foi a classificação mas está na liderança de só peço um pontinho só vai dois pontinhos jogando do são para tentar com esse jogo aqui para conseguir essa a liderança ali mais na frente bora tá puxar que toca aqui na frente nosso companheiro chuta para fora ali com a gente que a gente consegue ali para o placar até o nosso ali para o curitiba mas tem um contra-ataque para o contra-ataque agora contra-ataque toca aqui nosso companheiro pediu aqui na frente dá tempo não dá vai ter tempo olha os nossa nossa é porque esses cara não gosta de tocar bola porque ia ser um contra-ataque épico ali que a gente ia criar ali a gente tocou de lado para ele pedir na frente mas eu não tô com nossa o filme era também agora em que apertando direto x ali e eles cabeceou ali sem querer a gente ia fazer aquela jogada ea se oculta a vitória eu acho galera mas tem um lance aqui o toque bola aqui na frente não consegui pegar a bola tem uma série para ele achar o chute de longe tira essa bola daí olha o toque aqui na nossa tô fazendo merda aqui no jogo um passe longo que eu tenho fora tem correndo aqui vai acabar o jogo já o último lance no jogo a gente pode abrir o placar e eu chutei muito torto para o lado é a gente não conseguiu fazer o gol da vitória parciais vai acabar o primeiro tempo aí é intervalo de jogo ali para o final do primeiro tempo 0 a 0 aí contra a equipe do curitiba mas a gente está indo bem lá estamos indo bem só estava faltando acertar aquele último chute no gol tocou errado ali para a gente tem um contra-ataque aqui pra gente bora tentar fazer esse golzinho sai daqui correndo aqui não tem ninguém marcando pegou o goleiro deles e nossa quase que sobra novamente pra gente mas sobrou aqui de novo nossa ele tocou errado nossa ele tocou errado ali na cara do gol como é que o cara foi um negócio desse cara como é que ele foi um negócio desse quebrou a gente olha só 70 minutos jogo ali já no finalzinho do jogo e eles falam a trepeça daquela ali ó bora tentar sair correndo ganhando na carreira do chute está lá dentro o gol do time do esporte sai sai brava torcida bora torcida bora torcida tá lá e é 1 a 0 ali nossa de 77 79 minutos jogo ali a gente consegue fazer o gol acho que é o gol da vitória porque estão chato em galera tô muito chato ali ó mas tem um lança ali pra gente não contra-ataque não tira a bola olha o lançamento ali quase que ele consegue tocar pra gente para pedir na frente ele tocou lá na frente olha o chute faz a defesa no colher deles é para acabar o jogo a gente consegue a vitória e com um golzinho galera no finalzinho do jogo ali já especial mas tem um lança aqui nossa ele vai tentar dar um tempo da doida ali mas não deu certo a gente consegue a vitória possivelmente menos 5 passe curto menos 10 passe longo menos 1 finalização mais 4 agressividade menos 5 foi bem no jogo nossa de novo coletivo não jogou nada não jogou nada só a gente que chute só a gente foi bem lá contra eles para ver que nossa nota a nossa nota ele foi em 8.5 é vamos bem ela foi melhor que no último jogo e aqui ó a gente está aqui na liderança aqui com 20 é 36 pontos o vice líder é o são paulo que perdeu foi está ali ainda com 30 e 32 pontos é todo mundo fez já os seus seus 15 jogos então é isso aí a gente está na liderança ali com 36 pontos ali o o santos do são paulo fica ali em segundo colocado então esse galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha na rede social galera sigam seus amigos e até o próximo vídeo fui